E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enio de volta com mais um vídeo de Fortnite Terça-feira sempre tem atualização no Fortnite, dessa vez não teve, dessa vez temos o modo parquinho de volta E em breve teremos a nova arma, eu achei que a nova arma ia sair hoje, mas talvez ela saia amanhã Então, o modo parquinho hoje já voltou e eu também vou querer falar aqui pra vocês sobre o concurso do Fortnite Blockbuster, beleza? Vamos primeiro então por ordem, vamos falar do modo parquinho Ele está de volta ao jogo oficialmente, mas, mas, eu já acho que logo ele vai ser removido mais uma vez Vamos lá, porque eu entrei no modo de boa, achou partida rapidão, legal, bonito, mas ainda está com alguns bugs chatos E logo de cara vocês vão ver aí, que eu caí ali no lamaçal nebuloso e já encontrei duas lhamas em cima da árvore Isso é muito legal, velho, isso é quase impossível acontecer isso no modo normal Mas nesse modo parquinho a gente tem 100 lhamas espalhadas pelo mapa E o mapa é todo seu, você tem uma hora pra rodar o mapa do jeito que você quiser Se você cair da árvore, ou cair de um lugar alto, ou morrer por algum amigo seu, porque o fogo é um amigo estativo Você logo vai renascer, ou seja, um modo só pra zoeira, coletar material, pegar item, treinar construção, treinar mira, tiro e explorar bastante o mapa do Fortnite Mas como vocês viram aí, o que adiantou eu achar duas lhamas? Nada, porque as duas lhamas estão bugadas Não sei se ela bugou, porque eu quebrei a árvore, eu queria quebrar a árvore e fazer ela cair Mas ela não caiu, aí eu subi lá pra tentar abrir ela e não abre nenhuma das duas Não abre, não quebra, não explode, não acontece nada Ou seja, se tiver mais bugs no modo parquinho, a Epic Games vai remover de novo Então aproveita, corre lá, chama seus amigos, já entra, já joga um pouco Pelo menos pra você jogar um pouco desse modo parquinho E eu espero que ele esteja habilitado durante o dia inteiro Porque eu quero fazer uma live jogando no modo parquinho, velho Desde a semana passada eu tô tentando E a primeira vez que eu joguei foi esse vídeo aí que vocês estão vendo Mas jogar sozinho não é tão legal quanto jogar com os amigos E eu quero jogar com vocês, pra gente fazer uma zoeira muito louca aí Pra gente explorar bastante o mapa do Fortnite E vocês repararam na quantidade de material que dá no modo parquinho Se você quebrar uma árvore ali Mano, uma porrada na árvore tá dando mais de 200 de material Ou seja, dá pra farmar muito recurso Cara, eu juntei 999 ali quebrando duas árvores, praticamente E se você não sabe o que mais que tem no modo parquinho Eu vou deixar aí no card, se eu lembrar, ou na descrição O vídeo que eu mostrei quando eles anunciaram o modo parquinho Todos os recursos que vai ter A quantidade de itens, a quantidade de tempo que dura Pra aparecer a primeira tempestade A quantidade de lhamas e tudo mais, ok? Então é isso, aproveitem que o modo parquinho está habilitado Está funcionando E se vocês virem algum bug aí no modo parquinho Avisa nos comentários pra eu saber Se é só comigo que bugou essa lhamas Tá bugando com mais alguém, não sei Deixa o comentário aí, beleza? E agora eu tô aqui no site da Epic Games Pra gente falar sobre o concurso Hashtag Fortnite Blockbuster Vamos lá então ler o que eles falam sobre esse concurso Luz, câmera, super-heróis em ação Todo herói precisa de uma história E convidamos você a nos mostrar a sua Põe as suas habilidades cinematográficas à prova ao escrever e dirigir o maior filme de super-heróis da temporada 4 Use o sistema de replay do Fortnite e um pouco de magia do cinema no jogo Para criar um baita filmaço estrelando os heróis da temporada 4 e suas aventuras Um prêmio digno de um herói Envie suas criações para concorrer a uma chance de ter seu filme exibido no jogo na telona das bobinas traiçoeiras Olha que da hora isso, velho Para toda a comunidade Fortnite De ter um pôster do seu filme no mundo do Fortnite E de ganhar V-Bucks e mais Já pensou? Você vai nas bobinas traiçoeiras e está passando um filminho do replay que você criou ali Cara, ia ser muito nice isso Ia ser legal também se tivesse o nome do Meliante Tem que ter o nome do Meliante, né? Já pensou? Está ali passando meu filminho Pimba, escrito Geek Mix ali embaixo Mas vamos lá Que tem várias regrinhas para você participar Lembra do primeiro concurso de replay que teve? É parecido, só que dessa vez você tem que usar os heróis do filmaço Os heróis aí da temporada 4, beleza? Que são esses daqui da imagem Peraí, tem dois, tem três heróis aqui Ih, será que pode... Ih, agora já não sei Se tem que ser com skin de super-herói Ou pode ser skin normal Vamos ver Aí, se for só skin de super-herói Não é todo mundo que tem, né? Porque a skin paga Vamos ver Observação Sua inscrição deve ser original E deve incluir apenas cenas gravadas por você E áudio isento de Royalties Áudio isento de Royalties São áudios que não tenham direitos autorais Ou seja, você pode baixar uma música que não tenha direitos autorais Para colocar no seu replay Senão não vai contar O concurso começa em 2 de julho Que no caso foi ontem E vai até o dia 12 de julho As inscrições devem ser enviadas durante o período do concurso Depois tem as regras completas aqui Que a gente vai dar uma olhada Compartilhe sua inscrição nas redes sociais E apoie outros criadores usando a hashtag FortniteBlockbuster Se alguém de vocês for fazer esse replay Deixa nos comentários Porque se tiver bastante gente aqui que for fazer Eu vou ajudar a divulgar, mano Porque dessa vez um BR tem que ganhar, mano Gringo já é todo rico Não precisa de V-Buck Gringo já tem dinheiro para dar e vender A gente precisa ganhar mais V-Bucks Vamos lá, após o fim do concurso Revisaremos todos os filmes enviados E anunciaremos os vencedores em 24 de julho Vencedores selecionados receberão o seguinte prêmio Vamos lá, ele vai ter o filme exibido Nas bobinas traiçoeiras Que é naquele telão Que provavelmente vai ser consertado Porque ele está quebrado, não está? Com o buraco do cometa Ih, não lembro mais O título do filme exibido na Marquise Na Marquise Eu acho que Marquise são aqueles É tipo o que eles falaram Que é um pôster promocional Marquise Eu acho que nos prédios vai ter o pôster do filme Não sei, não sei direito o que é Marquise Um pôster do filme exibido no jogo Título do filme exibido na Marquise O que merda é uma Marquise Ah, Marquise é tipo isso aqui É tipo esse negócio de cinema gringo Que fica o nome dos filmes Entendi, entendi Desculpa ser burro Mas é isso aqui Vai ficar o nome do título do seu filme Que da hora Vamos voltar para lá Aqui 25 mil fucking V-Bucks De prêmio E os finalistas Os cinco primeiros finalistas Vão ganhar 10 mil Cada um 25 mil para o grande vencedor E 10 mil Para até a posição número 5 Como participar? Vamos lá Publique um filme no YouTube E habilite-o como público e pesquisável Inclua a hashtag Hashtag Fortnite Blockbuster Tem que ter essa hashtag no título aí Para ser mais fácil deles encontrarem E mande um e-mail Para esse aí que está na tela Com o assunto Hashtag Fortnite Blockbuster Inclua seu nome completo E sua Epic ID Seu nick na Épica Na Épica Na Épica No e-mail Para podermos conceder seu prêmio Se você vencer Se você não colocar tudo certinho aí Você não vai receber o prêmio Coloca seu nick na Épica certinho Para receber o prêmio caso você ganhe Observação A Épica pode exigir uma verificação Usando um procedimento Segundo seus próprios critérios Vamos lá Os critérios de julgamento Julgaremos com base Em três critérios diferentes Criatividade Seu filme do super-herói é super Seu filme contou uma história Dos heróis da temporada 4 De forma criativa ou inovadora Sua história é original Caramba, isso aqui é muito Mano, eu nem me atrivo A tentar Porque Um, eu não tenho muita criatividade Dois, eu tenho a puta Uma preguiça de usar Aquele modo replay Quer dizer, eu uso o modo replay Para explorar o mapa Para pegar Fazer thumbnail E pegar algumas imagens Mas para ficar fazendo filminho Meu Deus Eu tinha muito trabalho Eu não tenho paciência O modo parquinho É um bom modo Para fazer isso, hein, velho Porque você está livre Para usar o que você quiser De material Uh, interessante Fortnite Meu Deus Você conseguiu capturar O tom do Fortnite No seu filme O que seria o tom Do Fortnite No seu filme Essa é a mínima ideia Domínio Seu filme demonstrou O domínio do sistema De replay E suas ferramentas Olha Quem saber Quem souber usar bastante Direitinho Com vários efeitos E tudo mais O modo replay Tem mais chances Ou seja Não é só você filmar O boneco andando Com a câmera parada Não, você tem que colocar filtro Fazer ângulos de câmera Uh, meu Deus do céu Vamos que vamos Quero ver um BR ganhando isso Inscrições devem ser Um filme com no mínimo Um minuto de duração Mas não devem exceder Cinco minutos De um a cinco minutos Sua inscrição deve ser Original e deve incluir Apenas cenas gravadas Por você E áudio sem direitos autorais Seu filme não pode ser Narrado Nem conter texto na tela Inscrições devem incluir A hashtag Hashtag Fortnite Blockbuster No título Ou seja Nem é pra ficar falando nada É só pra usar O modo replay Do Fortnite Música sem direitos Autorais Sem fala Sem nada escrito na tela Você tem que fazer uma história Tipo um cinema mudo Só com musiquinha de fundo Contar uma história Só visual Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Nas regras Regras do concurso Como participar Apenas inscrições online Antes do fim do período Do concurso Publique um vídeo No Youtube Com a hashtag Fortnite Blockbuster No título E habilite-o Como público E pesquisável Só deixar o vídeo Como público Coloca por exemplo Ah Meu filme de super-heróis É o nome do título Do seu filme Aí na frente Hashtag Fortnite Blockbuster Deixa como público No Youtube Depois você pega E envia um e-mail Pra eles Com seu nome completo Sua ID Na Epic Games E o link Desse vídeo Que você postou No Youtube O e-mail É esse daqui Lembrando que tem que estar Escrito Fortnite Blockbuster No assunto do e-mail Beleza Daí A mesma coisa Que a gente viu lá Eligibilidade O concurso é aberto A adultos De todo mundo 16 anos Ou mais Ou seja Acho que você não pode ter menos de 16 anos Participantes Que forem licenciados Fortnite Vale o segundo contrato Da licença do usuário Afinal do Vordarela Pá Uma inscrição por pessoa Ai Eu tenho 13 anos Vou participar aqui Vou falar que eu tenho 16 Mano Se você na sua conta Da Epic Games Quando você foi criar Sua conta da Epic Games Você colocou que tem 13 anos Esquece Não dá pra participar Se você colocou Que você é maior de idade Se você colocou Uma outra idade Que você não tem Na sua conta Epic Games Ai eu acho que é participável Mas com certeza Eles vão verificar Pela sua conta Na Epic Games Ah O Zezinho Manolinho ali Ele mandou O bagulho e ganhou Eles vão lá Na sua conta Epic Games Ver se você Na hora de se inscrever Você colocou sua idade Acima de 16 anos Ai vai validar Eu acho que é assim Que eles vão escolher Porque não tem como saber Se não for Pela conta da Epic Games Qual que é a idade da pessoa Funcionários E Pai e Fern Não vão participar Concurso da Sujeita Todas as Leis Período do concurso Do dia 2 de Julho Ao dia 12 de Julho E o resultado É no dia 20 e pouco Não lembro mais Os prêmios A gente já viu Critérios de inscrição Bom Eu vou deixar Esse site aqui Com as regras Na descrição Se você tiver alguma dúvida Só clicar aí Na descrição Pra vir aqui E ler todas as regras Caso você queira Enviar um replay Para participar do Fortnite Blockbuster Eu acho bem difícil Então nem vou me atrever A tentar Mas se algum de vocês Fizer e enviar Entre em contato comigo E pode me mandar Também o seu vídeo Que eu vou fazer um vídeo Aqui juntando os melhores Da galera Um dos melhores Dos inscritos aqui Do canal Geek Mix E vou ajudar a divulgar Vocês aí Pra gente ver Se a gente consegue Ganhar alguma coisa Nessa parada E ganhar uns V-Bucks Free Beleza? Eu já vi bastante inscrito Mandando replay legal Aqui para os melhores Jogados inscritos Então eu acho que vocês conseguem Bom galera Mas o vídeo É esse então Não sei se ficou muito grande Desculpa aí Mas o modo parquinho Está de volta E o concurso Aí do Fortnite Blockbuster Está disponível Para todo mundo Tentar ganhar Uns 25 mil V-Bucks Tá bom pra você 25 mil V-Bucks Não é 50 mil Igual aquela vez Mas 25 tá bom 25 tá bom Eu na real Nem sei o que eu faria Se eu tivesse 25 mil V-Bucks Mas se você gostou do vídeo Por favor Clica no gostei Corre lá jogar o modo parquinho Antes que ele suma Mais uma vez Se tudo der certo Tem live hoje ainda Mas me siga no Instagram Que eu estou dando Vários avisos lá Quando tem live Quando não tem O porquê de não ter Essa semana está uma correria danada Mas se tudo der certo Vamos jogar o modo parquinho juntos Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau